Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao Zentoncast, o podcast de ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês sigam as redes sociais aqui do podcast. Os links estarão na descrição do podcast. E se você estiver ouvindo pelo YouTube, os links estarão na descrição do vídeo. Bem, o tema desse episódio é sobre as redes sociais e a intelectualidade. Como assim? Eu vi algumas reclamações, colocando assim o Twitter como exemplo de que, olha, no Twitter não dá para ter um debate intelectual de alto nível. Porque a pessoa fica se preocupando muito com tretinha. Olha, de fato, realmente, às vezes eu abro o Twitter e está só o que? Notícia ruim, pessoa aí desesperada, pessoal desesperada à direita, desesperados e tretas. Realmente isso é muito chato. Realmente você quer ter alguma coisa ali, um debate intelectual no Twitter, realmente é quase impossível. E qualquer outra rede social, por isso eu estou falando aqui sobre esse assunto. Porque é o seguinte, as redes sociais, de fato, são mais para a questão do povão, né? Uma comunicação mais popular, mais de uma forma que não seja tão erudita. E aí por isso que perfis, assim, com um alcance muito grande, não são, assim, de assuntos muito sérios, né? Vamos dizer aqui a verdade. Assim, o pessoal gosta mais de zoeira, gosta mais de humor, gosta mais de meme, assim, aí é o que tem mais alcance. Agora, quando fala de uma coisa séria, aí ainda não tem tanto alcance assim. Às vezes acha chato, acha maçante, enfim. Tem esse problema. Mas as redes sociais, isso aqui é a minha opinião. Elas podem ser importantes para divulgar algo sério. É divulgar um livro, divulgar um site ali, coisas sérias, um blog. É porque, realmente, o que vai, assim, marcar as pessoas, justamente, são livros, até blogs, as coisas... Porque, realmente, assim, na rede social, somente, assim, em YouTube... Ah, por isso que o pessoal aí da esquerda fica zombando, né? Falando, ah, você aprendeu isso em vídeos de YouTube. Aprendeu isso no WhatsApp, aprendeu isso no Facebook e tal. É quando ela fala algo que contraria a eles, né? Isso eu já falei na pessoa de 31, que é preconceito ao autodotidatismo. Eu falo lá, tanta importância das redes sociais, né? É que, realmente, essa é uma aí... Fora importante para divulgar certos assuntos aí de... Assim, que a imprensa, né? Que a academia não fica divulgando muito, aí fala que é tudo fake news. Tudo fake news na rede social. Cuidado com as redes sociais que produzem fake news. É por isso que querem censurar, né? Essa é a verdade. Mas, e o que se escreve, né? O que se debate, o que se discute nas redes sociais? É o que o pessoal reclama, fala... Poxa, tá, dá muita coisa, muita, assim, briguinha idiota. Dizendo, ah, você, sei lá, o cara, você é filho da mãe, você é sem vergonha, não sei o quê. Eu só quero ficar uma discussão de baixo nível. E aí não se debate certas ideias. Aí fica muito, é xingando um ou outro. Então, a gente reclama sobre isso também. É algo que eu não gosto. E também, né, do que... Não só do que se escreve, mas também do que se fala, né? Fala em YouTube, essas coisas. É porque, claro, o pessoal gosta mais... Perfere mais aquele conteúdo de zoeira do que algo sério. Por exemplo, você faz... Você faz ali uma frase no Twitter lá. Explicando várias coisas. Tá acontecendo tal, o texto não dá muita atenção. Agora, você coloca um meme, um vídeo engraçado, aí... É retweet, curtidas, e tudo nessa questão. Realmente, é um problema, assim, do brasileiro, ele gostar mais de conteúdos, assim, mais humorísticos do que simplesmente algo sério. Também eu falei aqui sobre a importância dos memes, no episódio 25. Ele tem essa importância. É só que aquela coisa... O... A gente reclama que nas redes sociais não tem ali um debate... Digamos assim, tanto erudito. E... Posso falar a verdade? As redes sociais não é bem, assim, um lugar pra isso. Não são, né? Não são, né? Um lugar pra isso. Mas... É... Seria bom aí... Pra divulgar conteúdos aí, sim... Mais sérios. É, por exemplo, até o seu Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho... O pessoal aí, da imprensa, da esquerda, baseia-se apenas no que o Olavo escreve nas redes sociais e o que fala no YouTube. Tanto que aí fica esses estereótipos dele aí falando... Ah, ele é guru do bolsonarismo, é... Ah, tô... Ah, é maluco, conspiracionista, vê comunista debaixo da cama, é terraplanista, enfim... Todos esses rótulos, né? Todos esses estereótipos. Porque, simplesmente, eles não pegam ali um livro do Olavo... Até o mínimo que você precisa saber, pra não ser um idiota, que... Assim, é um compilado de vários artigos do Olavo... Nem isso eles pegam pra ler. E olha que, assim... Mas, assim, pra você começar a ler as obras do Olavo... Seria... É importante esse livro, né? O mínimo pra entender, pelo menos. Aí depois... Pelo menos, assim, mais na questão da análise política dele. Aí depois vai indo... Ali, mais a fundo na questão da filosofia. Então, aí nas redes sociais, ele usa, assim, uma... Assim, não fica falando, assim... Fala algumas coisas importantes e tal. Ali, questão, né? Política, questão filosófica. E também faz algumas zoeiras. É assim, tem que ter ali... Consegue ele achar um meio termo ali. De ser sério e ser mais zoeiro. Agora... É assim que se comune. Você chama atenção pra rede social. Porque... Porque, né? Ele usa isso muito pra chamar atenção. Pra chamar atenção a si. As pessoas acabam o conhecendo. Apesar, no caso da imprensa, faz todo um marketing negativo. As pessoas vão conhecendo o Olavo e... Enfim, né? Isso acaba sendo um tiro no pé da imprensa. Mas aí você ficar, assim, esperando que... A todo mundo, assim... Fale de forma rebuscada. Digite de forma rebuscada. Ou fale de forma rebuscada nas redes sociais. É complicado. Porque... Você pensa... Principalmente se você quer ter um público. Pessoas que querem te ouvir. Você tem que ter uma linguagem mais acessível. E as redes sociais propiciam isso. Agora, se você usar muitos termos técnicos... As pessoas não vão entender. Essa é a verdade. Você ficar só num... Ali... Só falar pra uma bolha. Falar pra um nicho. Aí... As pessoas não vão entender do que tá falando. Principalmente a questão de... A questão de filosofia. A questão de... A questão de história. Essas coisas assim. É, por exemplo. Eu sou aí da área da biologia. Assim, até... Eu não falo tanto nas redes sociais. Pelo menos, assim... Como, né? Na conta aqui do podcast. Eu não falo tanto, assim, de biologia. Eu tento falar de uma forma ali... Eu faço algumas zoeiras. Falo algumas coisas sérias e tal. Claro que as zoeiras são mais... Tem mais alcance que as coisas sérias. Mas, enfim. Mas eu não falo tanto na minha área. Assim, sei que... Por exemplo, a rede social não é muito pra isso. Assim, seria bom pra divulgar. Mas pra ficar discutindo essas coisas... A rede social... Assim, eu falaria só pra... No caso, assim, da área da biologia. Eu falo ali algumas coisas. Mas falar pro grande público. Falar algumas coisas da área. A pessoa não vai entender muito bem. Ou então tem que fazer uma coisa de uma linguagem mais acessível. É isso que... Que eu tô falando aqui. Então... Então, dizer o seguinte... Você esperar que na rede social as pessoas... Alguma coisa... Assim... Que todo mundo fale ali de uma forma... De uma linguagem mais técnica. Mais rebuscada. Sinto muito... Tá no lugar errado. Você tá esperando uma coisa dessas. Mas é assim que eu vejo essa situação. Acho que... Realmente, você tem que fazer realmente esse equilíbrio. Como eu falei do Olavo, né? Tem que fazer esse equilíbrio de... Assim, falar uma coisa séria. Fazer uma zoeira. Aí depois falar outra coisa séria. Fazer essas coisas assim. E aí... É aquela coisa. Talvez essa pessoa se incomode muito com... Superficialidade nas redes sociais. É, mas... Mas é assim mesmo, né? Rede social é assim. Felizmente, é essa... Essa superficialidade. Então, quer algo assim mais profundo? Então... Seria bom, assim... Escrever livros. Escrever aí... Artigos. E aí, sim, usar as redes sociais para divulgar. Se a pessoa não gosta de ficar... Aí... Mas, sei lá... Escreve, tipo, um artigo na... No Twitter, no Facebook... E a pessoa não dá muita atenção. Mas fica só prestando atenção mais nas brincadeiras. Então, vamos assim, usa a rede social para divulgar o seu trabalho. É assim que eu vejo. Infelizmente, essa coisa não vai mudar de uma hora para a outra. Vai ser aí uma coisa de longo prazo. Porque o problema do Brasil é o cultural. Já falo bastante sobre isso. Infelizmente, preferem mais coisas mais superficiais do que algo mais profundo. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem. Até a próxima.